É isso aí, tamo na Austrália. É isso aí, a gente vai trovando as que tem, as que não tem, a gente vai procurar. A gente vai procurar. A gente vai procurar. A gente vai procurar, mano. Porque nós somos brasileiros, brasileiro até morrer. Se você não aguenta, vai ver, nós é na TV. Olelê, olá lá. Vem aí, maluco, vai, vai pular da onde? Com a cachoeira da Austrália, vai que vai, maluco, louco. A gente vai procurando aqui. Bora lá, moleque. Vai, moleque. A gente vai procurando onde tá. Vai, Lino. Eita porra. Sale, moleque. Solta ele lá. Tchau, tchau, tchau. É, faz�� adolesciras, tá? Tchau, tchau.